Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Gomes Lino, sou aqui da MGL Concursos e hoje vamos conversar um pouquinho sobre raciocínio lógico. Eu vou dar duas dicas simples para você pontuar no seu concurso focando na VUNESP, só que como raciocínio lógico eles costumam repetir uma questão da banca de outra banca, então em qualquer concurso que você for fazer, pensando também, já que estamos chegando na prova do escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, serão duas dicas então para vocês. Antes de mais nada pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal e na página do Facebook, MGL Concursos, qualquer coisa mande e-mail para mglconcursos.gmail.com. Pessoal, para quem ainda não comprou, nós lançamos a banca Combo Quebrando a Banca do Escrevente. Nesse Combo você vai ter a postila com todas as leis e a exclusiva postila resumida com todos os artigos que já foram cobrados pela VUNESP no concurso de escrevente, para você revisar nesse período que falta até a sua prova. Tabela de prazos também e uma postila resumida de português. É só entrar no site apostilaescrevente.blogspot.com.br e comprar com o PagSeguro a sua compra protegida. Beleza pessoal? Começando então com sequências lógicas. Primeiro eu vou ensinar para vocês como resolver e na sequência nós vamos fazer dois exercícios de sequências lógicas. No enunciado vai vir assim, nesse caso aqui eu coloquei alguns retângulos com esse sinalzinho aqui. Então o que você percebe? Que a cada quatro ele retorna para o mesmo símbolo, correto? Esquerda em cima, direita em cima, direita embaixo, esquerda embaixo, devolta para esquerda em cima. Ou seja, você já achou o padrão lógico. Você faz um parênteses que é o padrão do enunciado. Daqui até aqui, depois ele repete. Depois no enunciado ele vai pedir um número. Que número? Qualquer número. Ele vai pedir assim, ah, qual que é o desenho do quadragésimo primeiro quadrado? O que você vai fazer? Você vai pegar o número que ele pediu e vai dividir pelo seu padrão lógico, que no caso é 4. No caso aqui, 10 vezes 4 vai dar 40 e vai sobrar 1. Esse 1 vai ser o resultado que vai ser, no caso aqui, o primeiro quadradinho. Então o padrão lógico vai ser esse aqui. Vamos ver na prática como é que funciona? Vamos lá para uma questão do Nesp. Observe as quatro primeiras figuras de uma sequência, em que cada figura contém cinco símbolos. Ele deu para você isso aqui. Essas figuras, agora você tem que encontrar o padrão lógico. Nessa sequência, as figuras 5, 6, 7 e 8 correspondem respectivamente às figuras 1, 2, 3 e 4. Assim como a 9, 10, 11 e 12. E assim por diante. Ou seja, a cada 4 quadradinho desse, ele repete, volta para essa figura aqui. Beleza? Vamos seguir. Com relação à ordem dos símbolos, o primeiro dessa sequência é o paus, o oitavo é o coração, o décimo quinto é o ponto. E assim por diante. Nessas condições, o 139 símbolo é... Então o que você tem que fazer? A primeira coisa é achar o padrão lógico. Nesse caso aqui, pessoal, cada figura dessa tem cinco desenhos. Está vendo? É muito simples. Você vai pegar o número que ele pediu, que no caso é o cento e oitenta e nove. Vai dividir pelo número de figuras que ele está constando aqui, que é vinte. Por que vinte? Tem cinco aqui, com mais cinco aqui, dez, com mais cinco aqui, quinze, com mais cinco aqui, vinte. O resultado dessa divisão vai dar nove, que no caso vai ser cento e oitenta, e vai sobrar nove. Esse nove que sobrou, você lembra? Que a sobra é a tua sequência? Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai contar nove números contando do primeiro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O nove é o espadas, mas a resposta é a D. Simples assim, pessoal. Ele deixou para você muito claro, até ele colocou aqui, ó, o oitavo é o coração. Por quê? A cada vinte repete, a cada vinte repete. Então, você já achou o seu padrão lógico que é vinte. Então, o número cento e trinta e nove corresponde ao nono número da figura. Simples, né, pessoal? Vamos fazer mais um para fixar. Outra da VUNESP. Considere as seguintes figuras de uma sequência de transparências, todas enumeradas. Então, transparência um, dois, três, quatro, cinco. Sem olhar, pessoal, qual que vai ser a seis aqui? A seis vai ser essa, a sete vai ser essa, a oitava vai ser essa e assim por diante. Na referida sequência, a transparência seis tem a mesma figura da transparência um, ou seja, a seis é essa. A sete tem a mesma da dois, ele está afirmando para você, para você seguir uma sequência lógica. A oito é a mesma da três e assim por diante, obedecendo sempre essa regularidade. Dessa forma, sobrepondo-se a transparência cento e treze e duzentos e dezesseis, tem-se a figura. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você já achou o padrão lógico, que no caso é cinco. A cada cinco, repete. Concorda? Você vai pegar o cento e treze, dividir por cinco. Correto? Aqui duas vezes cinco, dez, sobra um. Mais uma vez, duas vezes cinco, dez, sobra três. Você já achou, no questão do cento e treze, é a terceira figura. Ou seja, já separa essa figura aqui. Porque a terceira figura vai ser referente a cento e treze. Já achamos uma. Agora vamos pegar a outra. Vamos fazer duzentos e seis, que é a outra que ele escolheu, por cinco. Quatro vezes cinco, vinte, sobra seis. Uma vez cinco, sobra um. Ou seja, é a primeira figura. Transparência um, equivale ao número duzentos e seis. Ele quer saber sobrepondo-se as transparências. Cento e treze e duzentos e seis. Como que vai ficar nosso desenho? Vai ficar preenchido aqui e ficar preenchido de assim, com o resto em branco. Vamos ver se tem essa resposta, pessoal. alternativa e. Que, no caso, ele juntou a transparência um com a transparência número três. Viu, pessoal? Como assim, a princípio parece difícil, mas achando o padrão, fazendo a divisão, pegando o resto, você vai saber exatamente qual é. Ah, Marcos, mas e se for o resto zero? Se for o resto zero, você considera como se fosse aqui o zero, ó. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, zero, um, entendeu? Assim por diante. Ficou claro, pessoal? Vamos seguir em frente, então, sem perder mais tempo. Vamos fazer uma questão de diagrama de Venn e por hoje vai ser só. Em uma sala, há no total quarenta pessoas com as formações A, B ou C apenas. Seis delas têm três formações. Em seta de pessoas com exatamente duas formações, sabe-se que oito têm a formação A e B, duas têm B e C e quatro têm C e A. Sabe-se também que o número de pessoas com apenas a formação B é igual ao número de pessoas com a formação C. Se nessa sala há exatamente trinta e quatro pessoas com a formação A, então é verdade que o número de pessoas com a formação B supera o número de pessoas com a formação C em, ou seja, ele jogou vários dados para você. Vários dados para você. O que você tem que fazer? Você tem que separar e fazer um diagrama de Venn, que no caso esse diagrama aqui. Vamos começar pela quantidade de pessoas que têm a formação nas três, que no caso aqui são seis pessoas. Ele falou aqui, seis pessoas têm a formação nas três. Então, você vem aqui no meio e coloca seis. Você sabe também que duas formações, oito têm a formação A e B. Então, você, primeira coisa, gente, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó. A, B e C. Vamos lá agora. Ele falou para você que oito pessoas têm a formação A e B. Beleza? E somente duas pessoas têm a formação B e C. Ó, duas pessoas têm a formação B e C. B e C, você vem aqui. B e C, duas pessoas. Sabe-se também, e somente quatro pessoas têm a formação C e A. Quatro pessoas, C e A. Ou seja, as intersecções você já preencheu. Agora vamos para o que ele vai falar. Sabe-se também que o número de pessoas com apenas a formação B é igual ao número de pessoas com apenas a formação C. É uma formação que a gente vai deixar um pouco para depois. Beleza? Se nessa sala há exatamente trinta e quatro pessoas com a formação A, ou seja, pessoal, o seu A aqui vai ser trinta e quatro. Só que não vai ser trinta e quatro por quê? Porque já tem oito aqui, seis aqui e quatro aqui. Então, o que conta você vai fazer? Seis com quatro, dez. Com oito, dezoito. Trinta e quatro menos dezoito. Você vai ter como resultado de somente A dezesseis pessoas que têm somente A. Por quê? Ele te deu o valor total, só que para você não interessa o valor total. Porque aqui já tem os que fazem mais de dois cursos. Então, uma coisa que você já sabe. A é igual a dezesseis pessoas. É verdade que o número de pessoas com a formação B supera o número de pessoas com a formação C em... Em quantos, pessoal? Você já achou quantos tem no B e quantos tem no C? Não achou, né? Quantas pessoas tem no total? Quarenta pessoas. Então, você vai anotar aqui. Quarenta é o total. De pessoas. Você já sabe que dezesseis tem no A. Que oito. B e A. Seis todos. Quatro A e C. E dois B e C. Se você somar tudo isso. Vai dar um total de trinta e seis. Vai faltar quanto? Quarenta. Vai faltar quatro para chegar no total. E no enunciado, ele fala que a formação B é igual ao número de pessoas com a formação C. Se falta quatro e B é igual a C, você pega e divide por dois. Vai ser dois para cá e dois para lá. Você acaba de completar o seu diagrama apenas com informações do enunciado. Só que não foi isso que ele pediu. O que ele pediu no enunciado? É verdade que o número de pessoas com a formação B supera o número de pessoas com a formação C em... Ele quer saber quantos da B tem a mais que o da C. E como você vai fazer isso? Você vai somar tudo. B é igual a dois mais dois mais seis mais oito. Ó, dois, dois, seis e oito. Vai dar quanto? B é igual a dezoito. E o C? Você vai pegar C é igual a seis mais dois mais quatro mais dois, ó. Dois, seis, quatro e dois. Beleza? C é quanto que deu aqui no total? Quatorze. Qual que é a diferença entre um e outro? Dezoito com quatorze? Quatro. Vamos ver se tem quatro lá? Quatro unidades. É a diferença entre B e C. Sem você precisar fazer sistema. Apenas usando o diagrama de Venn. Então, assim, pessoal. Quebra um galho na hora da prova. Principalmente para quem tem muita dificuldade de fazer os sisteminhas. Eu fiz aqui um pouco pausado, mas na hora da prova e praticando bastante, com bastante exercício, vocês vão fazer isso mais rapidamente. E vai ajudar, com certeza, na resolução dos enunciados. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail ou deixar nos comentários. Espero que tenham gostado, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.